Então, ele não é utilizado como um exame para rastreio, mas sim para acompanhar aqueles pacientes que podem, que estão com um diagnóstico diferencial difícil e auxiliar o médico na definição desse diagnóstico. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você sabia que um exame de sangue pode avaliar o risco de mal de Alzheimer e já está disponível aqui no Brasil? O doutor Gustavo Campana conversa com a gente sobre o assunto. O exame de sangue que avalia risco de Alzheimer chegando ao país. Agora a gente está falando de chegar ao Brasil, mas é um exame que já existe em outros países e ele é seguro, assim, ele é 100% eficaz? Ele atesta mesmo, doutor Gustavo? Marcia, realmente Alzheimer é uma doença de alta relevância. Hoje aqui no Brasil a gente estima que tem em torno de 1 milhão e 200 mil pacientes portadores de Alzheimer, sendo que a maioria deles não tem o diagnóstico fechado. Fechar o diagnóstico, concluir o diagnóstico de Alzheimer não é algo tão simples. Hoje ele é um diagnóstico clínico, principalmente por uma avaliação clínica e o uso desses biomarcadores, desses exames, eles complementam o diagnóstico. Então eles são utilizados por uma parte dos pacientes, não são para todos os pacientes, e principalmente para aqueles que já têm algum sintoma instalado. Então pacientes que já têm sintomas de Alzheimer, que a gente chama de perda de cognição, uma perda de memória, uma alteração de humor, eles têm que já ter sintomas instalados para que eles se beneficiem com esse exame. A acurácia do exame é em torno de 70%, tá? Então ele precisa sempre de uma indicação médica, precisa de uma interpretação à luz do quadro clínico, ou seja, com as informações clínicas, para que ele seja usado como uma complementação diagnóstica. Então ele não é utilizado como um exame para rastreio, ou seja, para pacientes assintomáticos, para entender se tem risco ou não de desenvolvimento de Alzheimer, mas sim para acompanhar aqueles pacientes que podem e que estão com um diagnóstico diferencial difícil e auxiliar o médico na definição desse diagnóstico. Doutor, ele é progressivo, né? Então a pergunta é nesse ponto. Ele leva até quanto tempo para ter o diagnóstico, para o mal de Alzheimer está mesmo detectado no paciente? Doutor, é super importante na avaliação do paciente com suspeita de Alzheimer fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial, ou seja, descartar outras doenças que causam também sintomas semelhantes ao Alzheimer, mas que tem outra origem, que a gente chama de etiologia. É importante dizer também que o Alzheimer, ele é uma doença vinda de um depósito de placas de proteínas específicas no cérebro. E esse depósito dessas placas proteicas, ela é evolutiva. Então esse exame, ele detecta a fração dessas placas que está no sangue. Nós já realizamos esse exame para alguns pacientes no líquor. O líquor é aquele líquido, né? Que fica em torno do cérebro e que a gente faz uma punção na coluna lombar. Então ele é um exame invasivo e que agora, por uma inovação tecnológica, a gente consegue detectar no sangue. E a gente consegue também, caso tenha indicação médica, acompanhar por esse biomarcador, por esse exame, a evolução da deposição dessas proteínas no cérebro. Doutor, só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, isso não quer dizer que essa nossa proteína do dia a dia, porque tudo é proteína, né? Então, a gente só vai deixar claro para o nosso ouvinte, a ingestão de proteína diária não tem nada a ver com esse depósito de proteína no cérebro, né? Absolutamente nada a ver, é uma proteína específica que, por uma alteração possivelmente genética, hoje a gente consegue definir a herança genética em torno de 12% dos casos de Alzheimer, mas porque a gente ainda não conhece toda essa carga genética, isso possivelmente é muito mais, então é uma proteína específica que a gente chama de beta-amiloide que se deposita no cérebro. Então, não tem a ver com ingestão. Agora, é importante ressaltar que os fatores de risco da progressão do Alzheimer são muito semelhantes, por exemplo, aos de doença cardiovascular. Sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool. Então, saber de uma pessoa que saiba que tem um risco elevado de Alzheimer e que também esteja com sintomas leves, isso auxilia o médico na conduta de mudar os hábitos dessa pessoa para tornar a progressão da doença mais bem. Doutor Gustavo, falando do exame, o nosso ouvinte já pode ter acesso, já pode buscar ele aí nas principais redes que fazem esse trabalho, já tem essa condição aqui no Brasil? Sim, o exame já está disponível nos laboratórios da DASA, em diversas cidades, e é um exame que é feito, então, com uma coleta de sangue, tem que ter um pedido médico para que o médico possa interpretar o resultado desse exame e, obviamente, indicar aqueles pacientes que precisam realizá-lo ou não. E a vantagem que ele traz é por ser um teste não invasivo. A gente não precisa mais fazer essa punção lombar, ou seja, retirar o líquor para fazer essa dosagem, que é um teste, é uma coleta invasiva que precisa ser feita por um médico. A gente substitui isso agora com essa inovação tecnológica por um exame colhido no sangue, como a gente faz um exame de hemograma, por exemplo. E sempre, gente, priorizando o encaminhamento médico. Você não vai chegar lá no laboratório e dizer, eu estou desconfiado, que eu estou assim, que está acontecendo isso comigo, eu quero fazer o exame. Não dá certo não, né, doutor? Exatamente. Ele é um teste com indicação médica para alguns pacientes específicos. Não precisa fazer em todo mundo. Não é porque tem um histórico familiar e não tem sintomas ainda que esse teste pode ser realizado. É claro que nós estamos fazendo vários estudos, e esse é um exame que nós trouxemos em parceria com o laboratório dos Estados Unidos, que também está conduzindo uma série de estudos, para a gente conseguir entender e trazer novas respostas a perguntas novas que a gente vai fazer em aplicação desse tipo de exame. Doutor, a gente está acostumado muito a ver essa doença associada com pessoas com mais idade. Mas isso pode também ter o que a gente chama de Alzheimer precoce? Isso sim. Tem dois pontos aqui, Adalto, que eu acho que são importantes ressaltar. Há um benefício da realização desse exame no sangue, quando comparado ao exame no líquor, na população idosa, porque muitas vezes essa população idosa já apresenta, por exemplo, alguma alteração degenerativa em coluna lombar, como escoliose, bico de papagaio. Então, é mais difícil a coleta do líquor. E no sangue a gente consegue fazer. Agora, a gente sabe que, principalmente aqueles casos de Alzheimer que têm uma herança genética, eles podem ter um início mais precoce. E se o paciente tem já os sintomas iniciando e tem uma avaliação médica, esse exame pode ser utilizado não só em um momento, mas também de forma periódica para acompanhar essa evolução. Para deixar bem claro para o nosso ouvinte, doutor Gustavo, esse exame de sangue, ele já faz uma avaliação precisa? Ou o nosso paciente pode precisar de outros exames avaliativos? Ou depende de caso a caso isso? Sempre os exames laboratoriais, eles complementam a avaliação clínica. Então, todo exame laboratorial, ele é realizado como complementação ao diagnóstico clínico. E como nós falamos, o Alzheimer tem que ter o diagnóstico diferencial. São outros tipos de exames também que descartam outras doenças para auxiliar o médico a definir o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, ele sozinho não é indicado, mas ele é indicado com a complementação diagnóstica quando o médico necessita. Ok. E hereditariedade, a gente pode falar nisso quando falamos em mal de Alzheimer? A gente pode falar, Adalto, a gente chama de herdabilidade quando os gêmeos monozigóticos, aqueles gêmeos idênticos, têm o mesmo risco de uma doença. E isso no Alzheimer é acima de 60%. Ou seja, uma pessoa com Alzheimer, um gêmeo monozigótico idêntico tem 60% de chance de ter. Então, a gente, com isso, consegue caracterizar um fundo genético da doença do Alzheimer. Porém, hoje, nós conseguimos identificar em torno de 12% dessa incidência. Porque genética é uma ciência que a gente já utiliza na prática, mas que a gente adquire conhecimento a cada dia. Então, possivelmente, vamos conhecer no futuro mais sobre o fundo genético do Alzheimer, mas hoje ele ainda está restrito em torno de 10% a 12% dos pacientes. Doutor Gustavo Campana, nós queremos agradecer sua participação, orientações. E só deixar uma última pergunta aqui. O nosso ouvinte, se tiver dúvidas, tem como tirar informações sobre a doença em si, inclusive sobre esse exame de sangue, para ter um caminho. Que médico, que especialização médica normalmente ele já procura, quando ele estiver, digamos, imaginando que possa estar vivendo a situação, até com um familiar muito próximo. Essas orientações tem como ter aí, através de redes sociais, site, alguma coisa assim? Nós temos a Associação Brasileira de Alzheimer, que tem um sócio que disponibiliza muita informação. E os médicos estão já, são conhecedores da doença de Alzheimer, até por ela ter alta prevalência. Então, dentro do médico de família, o clínico geral, o neurologista, o psiquiatra, o geriatra. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade de consulta, é super importante procurar um médico para que ele oriente da melhor forma aos pacientes. Doutor Gustavo, obrigada, viu? Um abraço, sucesso aí no seu trabalho. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.